Vamos tomar um café e falar como é que o medo acontece na sua cabeça? Vamos? Existem vários medos e o medo é criado baseado numa possibilidade futura de que algo aconteça Diferente do que você gostaria E essa só possibilidade que algo aconteça já te gera ou gera em muitas pessoas um estado de pânico Seja de repente o medo de dirigir, porque existe a possibilidade de eu bater o carro Ou talvez até matar uma pessoa Seja de repente o medo de abrir o próprio negócio e não conseguir pagar as suas contas Depois que abrir o próprio negócio Seja de repente o medo de, e vai que eu ganho muito dinheiro, o que eu faço com todo esse dinheiro De repente eu vou virar escravo desse dinheiro São vários medos Existem dois medos que são medos muito primários O medo de não ser bom o suficiente E o medo de estar incomodando as pessoas O medo de não ser bom o suficiente é o medo onde você percebe que não está preparado para fazer algo Vai fazer esse algo e vai passar vergonha Vai passar vexame fazendo aquele algo Isso está muito ligado, por exemplo, ao medo de falar em público Muitas pessoas têm medo, trauma, pânico de falar em público Alguma coisa nesse sentido Porque acreditam que não vão ser boas o suficiente O outro medo acomete muitas pessoas que precisam apresentar o seu negócio para outras pessoas Precisam romper as questões ligadas a vendas, a persuasão e tudo mais Que é o medo de, será que eu estou incomodando alguém? São medos muito comuns, tá? Como é que você pode começar a resolver essa questão de medo dentro da sua cabeça? Eu gosto sempre de pensar que quanto mais preparado você tiver Menor vão ser os medos que vão passar pela sua cabeça Eu tenho alguns medos também Eu tenho medo, na verdade, de quem não tem medo E como é que nós resolvemos essas questões? Aumenta a sua curva de preparo Então se vai, vou ter algo que você vai fazer Quanto mais preparado você estiver para aquilo Mais fácil e menor vai ser o medo que você vai sentir Faz sentido isso? Quanto mais preparado, menor o medo Para mim faz bastante sentido Só que esse preparar, ele tem que ir até determinado momento Porque senão você vai tentar se preparar para sempre E você nunca vai estar pronto se você for pensar nisso Não tenho que estudar mais, eu tenho que ler mais Eu tenho que decorar mais, eu tenho que estar mais pronto E se você não for para a ação, você nunca vai estar pronto de fato Tem um curso chamado Ciclo da Maestria Lá eu ensino estratégias sobre como melhorar a parte de inteligência emocional Corrigir medo, prosperidade financeira e gestão do tempo Uma tríade, né? Coragem e inteligência emocional Prosperidade financeira e a parte de produtividade Isso leva a pessoa a ter maestria realmente em relação aos seus negócios Em relação à sua vida E lá eu discorro sobre isso com os meus alunos E logo que eles entram, eles têm um choque em relação às técnicas que a gente passa E essa é uma dessas técnicas Procure se preparar mais para o que você precisa fazer Isso ajuda a reduzir o seu nível de medo Mas lembre-se do conceito do suficientemente bom Suficientemente bom Se você for esperar criar um negócio fantástico Estar num nível épico, num nível espetacular Você não vai lançar nada, você não vai fazer nada Existe um nível chamado de suficientemente bom Suficientemente adequado para poder fazer já Como é que funciona isso então? Estou gravando agora com o meu iPhone aqui O primeiro iPhone que foi lançado pelo Steve Jobs e o seu time Não faziam as mesmas coisas que esse iPhone faz hoje Esse iPhone você consegue gravar vídeos enquanto toca uma música de fundo Você consegue navegar pela internet O GPS, aquela coisa toda, tudo funcionando ao mesmo tempo Então ele é multitarefa, tem várias coisas A câmera na frente e a câmera atrás Só que quando foi lançado o primeiro iPhone Não tinham essas funcionalidades Mas o pessoal da Apple e o Steve Jobs pensou o seguinte Esse iPhone que a gente vai lançar O primeiro iPhone lá atrás Já está suficientemente bom para revolucionar E eles lançaram Então o conceito do suficientemente bom Ajuda muito em relação ao medo Primeiro você se prepara Aumenta a sua curva de preparo Pesquisa, treino, teste e tudo mais Mas você tem que ir para a ação Entendendo que você está suficientemente bom para começar a fazer Pensa nisso Quais são as coisas hoje que você está tendo medo de fazer? Quais foram as coisas que antes você tinha medo E hoje em dia não tem mais? Começou a aprender a dirigir? Como é que você tinha tanto medo no começo? Mas o que aconteceu? Você começou a se preparar mais Você começou a dar as suas primeiras tacadas ali Digamos assim Dentro do universo de dirigir E o que aconteceu? Em breve você começou a percorrer pequenas distâncias Então sua habilidade para dirigir Estava suficientemente boa Para sair da sua casa e ir até a padaria Com o seu pai do lado Não sei Mas o conceito é esse, tá? Então presta atenção nisso No ciclo da maestria eu falo bastante sobre isso Mas presta bastante atenção nisso Como o medo se manifesta na sua vida É um cenário futuro que você está criando Baseado no pior possível E isso é uma ilusão Agora na sua vida Agora, exatamente agora Você não tem nenhum medo Não está acontecendo nada Só essa ilusão que está na sua cabeça Futura de que algo ruim pode acontecer Como é que a gente aplaca isso? Preparo E se preparar até o ponto do suficientemente bom Ok? Se de alguma forma esse vídeo fez sentido para você Envia para alguém que de repente está precisando dar um avanço Na questão do medo Envia para essa pessoa que ela vai gostar E deixa o seu like aqui Se eu curtir aqui embaixo desse vídeo Ajuda muito a gente aqui no canal E se inscreve para receber sempre em primeira mão O que a gente está fazendo aqui no YouTube para você Tá bom? Fica com Deus Namastê Até mais E se inscreve para receber notificações de no YouTube para você E se inscreve para receber notificações de no YouTube para você E se inscreve para receber notificações de no YouTube para você E se inscreve para receber notificações de no YouTube para você E se inscreve para receber notificações de no YouTube para você E se inscreve para receber notificações de no YouTube para você Obrigado.